A Autoridade de Proteção Civil Município Ainaro ralou a campanha rodea a Força Comunidade de Consciência e a Prevenção Risco Desastre. Autoridade de Proteção Civil Município Ainaro ralou a campanha público rodea a Força Comunidade de Consciência e a Prevenção Risco Desastre Naturais para a liderança comunitária na Comunidade de Asuco Casa Pós-Administrativo Ainaro, Município Ainaro. A Comandante de Proteção Civil Ainaro, Insp. Polícia Afonso da Silva, confirma que a Autoridade de Proteção Civil identifica a Força Comunidade de Desastre Naturais para a ira ea tempo udã. Também a Autoridade de Proteção Civil decide rodea a Lousa e a Prevenção Risco Desastre Naturais para a Força Comunidade de Consciência e a Prevenção Risco Desastre Naturais e a Força Comunidade de Consciência e a Prevenção Risco Desastre Naturais. O comandante da Autoridade da Departação Civil do município de Ainaro, o comandante do Departamento do Raul, segundo comandante de bombeiros, o enralou sensibilização com a campanha pública, o liderança comunitária é a sua casa, não é a nossa comunidade caçaninha. Ele foca ali o bairro, desastres naturais, na Bemacá, no município de Ainaro, ele é a sua casa. E a Autoridade da Departação Civil e a Direção Nacional estão em risco de desastres identificados. O suco-rua é que sai risco de desastres naturais, mas primeiro, hoje, a sensibilização com a campanha pública do suco-caça, depois, ainda se continua a fazer sensibilização com a campanha pública do suco-molau, e também, hoje, o suco-rua é que sai risco de desastres naturais no município de Ainaro. Se fiz o caça longuinhos de Araújo, até tem, desastres naturais, moço causa o seu MTCI, o vírus, onde provoca raíhalai no anembot, o enira o domono. Também, se fiz o cuo-rua é que sai risco de desastres naturais, mas também, hoje, o suco-rua é que sai risco de desastres naturais, mas também, hoje, o suco-rua é que sai risco de desastres naturais. E aí, hoje, o suco-rua é que sai risco de desastres naturais e o suco-rua é que sai risco de desastres naturais no município de Ainaro. Ha tentando, R 115 e 12% de desastres naturais,